O Zanã, fala um pouquinho desse projeto que é bem interessante, né? Olha, Caliô... Chama Doutores das Águas? Doutores das Águas, é um projeto, a origem dele é interessante, né? Eu não sou lá desde o comecinho, ele já tem 12 anos esse projeto. Onde é? E tudo começou, é na Amazônia, então a gente sai de Manaus, é um barco hospital que ele foi montado para isso, então o barco já é o hospital. Então a gente tem três andares, o andar de baixo é onde tem de um lado os consultórios médicos, do outro lado os consultórios odontológicos, tem na parte da Odonto tem quatro cadeiras completas de odontologia, tudo super bem montado. E em cima ficam os voluntários, né? Nós somos 32 voluntários, entre médicos, dentistas e o pessoal também da Recreação Educativa, que é bem bacana que faz esse trabalho. Então sai de Manaus, você pega o Rio Negro, vai até o baixo Rio Branco, eu estou falando desse jeito, mas são 36 horas de navegação. É muito longe até a gente chegar na primeira comunidade. Ah, vocês viajam, entre aspas, 36 horas? 36 horas de Manaus para chegar na primeira comunidade que nós vamos atender. A gente atende um total de 13 comunidades durante a viagem. E assim, quando a comunidade sabe que os doutores das águas vão estar lá, porque você tem que imaginar, Calil, que a única assistência médica que eles têm o ano inteiro somos nós. Meu Deus do céu. Então a hora que eles sabem que nós vamos estar lá, mesmo aquelas outras comunidades menores ao redor, pega as canoinhas lá, os barquinhos, vem para lá para ser atendido por nós naquele dia, e tem um negócio muito bacana. Doutores das águas fornecem a gasolina para eles poderem voltar. Então, porque eles não têm quase nada, né, Calil? Então se você... Eles vivem ilhados, então? Eles vivem isolados. Ilhados, isolados? Eles são comunidades muito distantes, muito distante. Como você começou? O que te levou a fazer esse trabalho? Porque... Calil, eu confesso, eu sou infectologista de formação, infectologista é um clínico geral que adora a parte de investigativa, eu brinco que o infectologista não cuida de uma idade e nem de um órgão. A gente cuida de recém-nascido a idoso e uma coisa muito mais sistêmica. E, lógico, você ir numa... A hora que junta, para mim, medicina, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, com navegação e a natureza, não tem preço, porque você a conhece uma Amazônia que pouca gente conhece. Daí o pessoal ia buscar peixe, daí eu falei, posso ir junto? Eu e a parte que a gente gosta dessas coisas. Daí fomos autorizados, a gente não faz nada sem autorização, e fomos lá. Então, nós fomos aqui pelo rio e chegamos num peixe, num barco de pescadores. O Marcelo, que era o capitão lá, ele falou, vocês podem atender uma pessoa? E era uma pessoa com deficiência... É um surdo-mútuo, né? Ele tem uma deficiência auditiva e daí, por sinais, ele falou para nós que ele tinha sido picado na perna por uma aranha e estava doendo muito e estava com a perna bem inchada, o pé inchado, tudo. Daí na hora eu falei, claro que nós podemos atender. Eu acho melhor a gente ir para o barco, porque dependendo do que a gente tiver, a gente tem condições aqui, inclusive, de dar uma medicação editável, que age mais rápido, nós não temos exatamente o soro para a aranha aqui no barco, que seria o ideal para ele. Mas a gente tem como, pelo menos, aliviar a dor, aliviar a repercussão da picada da aranha. Então nós saímos para aqui e para cá, avaliamos, fizemos lá uma injeção intramuscular, demos uma medicação para ele. Aqui é impossível ele ter atendimento em qualquer lugar. Então foi aquela coisa que a gente fala, que a gente estava no lugar certo, na hora certa. Eu fui por acaso lá buscar o peixe e nunca imaginei que ia encontrar um paciente precisando de um atendimento de uma certa urgência, exatamente porque a picada de araclíndio, a gente sabe que é uma urgência. Então eu acho que a motivação, Cali, primeiro, você não volta igual. Garanto que se você for lá, você não volta igual, porque é algo de troca tão intensa que é difícil até você explicar. Eu acho que as pessoas que têm essa oportunidade ou que pensam em fazer isso, não fica só no pensamento, execute. Você vai ver que é uma coisa que para você vai custar muito pouco e o retorno que vai te dar é extremamente incrível para o teu crescimento e para você entender, Cali, que a gente não precisa de muita coisa para estar feliz.